I feel good, I knew that I would now, I feel good, I knew that I would now, so good, so good Agora você tem um site dedicado a história do Tocantins, www.portaldomadalena.com O Tocantins em vídeo Você quer ficar antenado nas principais notícias do Brasil e do mundo Na música e no esporte, acesse sempre www.portaldomadalena.com E fique ligado nos principais fatos que marcaram a história do Tocantins Fale e anuncie conosco Redação, sede madalena.gmail.com Ou pelos telefones 8443-1387-9237-2030 ou 3216-2494 Participe também dessa história O Tocantins em vídeo O Tocantins em vídeo O Tocantins em vídeo No universo de ondas nasce o mundo E projeta nas telas vídeo e som Não se pode cantar fora do tom Pois a tela registra o mais profundo O que ela nos traz é grão fecundo No segundo nos mostra seus confins Vejo praças e gentes nos jardins Tudo em torno da comunicação Pra formar a cadeia da emoção TV Palmas a imagem do Tocantins Com notícia, novela, educação Dá prazer, dá lazer no futebol A mostrar os caminhos desde o sol Retratar nossa vida em profusão A polêmica e a sensata discussão As pilhérias contidas nos pasquins Natureza e dons tupiniquins Tudo isso pra se comunicar É assim que queremos pôr no ar TV Palmas a imagem do Tocantins De madrugada sempre a mesma coisa Sempre atrasado Acordo todo assustado com o galo que já cantou Pé na botina, café sola na cantina Pois quem devia fazer que trouxe tudo se arrebou A condução como sempre é um castigo Metro de língua pra fora Todo dia, mesma hora, quando eu chego já passou Coça a cabeça, livra a cara do patrão Assendo o cigarro cerrado Começa a xingar calado quem passar na frente ou não Isso é assim mesmo Eu consolo comigo enquanto descanso Carrego pedra e não ligo Felizmente até que enfim subescada Com a cara desconfiada Seja lá o que Deus quiser Pois quando a porta se abre o dente de sabre Parece que quer me engolir Da cabeça até os pés Pelo jeito o senhor é dono da firma Dorme frouxo até meio dia Atrasado todo dia Chega bem, orar que quer Vê se te ajeita servente Cara de tacho Boia fria Mama macho Um dia desse irá despacho Ou cê de jegue pra Bahia Oxê! Isso é assim mesmo Eu consolo comigo enquanto descanso Carrego pedra e não ligo Isso é assim mesmo Eu consolo comigo enquanto descanso Carrego pedra e não ligo Isso é assim mesmo Eu consolo comigo enquanto descanso Carrego pedra e não brigo Isso é assim mesmo Eu consolo comigo enquanto descanso Carrego pedra e não brigo Isso é assim mesmo Eu consolo comigo Pensando num castigo pra ele que nunca chega Quiser um dia desse andanho que alegria Uma lata de massa fria Lucinha grita comigo Chego em casa noitinho Fingilizado Aluguel tá atrasado Alguém já comentou minha vida Com os vizinhos lá do fundo Vou pro boteco Arrumo o válvulo lá de escapo Tomo cerveja e um conhaco Pra ver se esquece Dos barcos da pared Quem me chama Cachaceiro e vagabundo Alguém já comentou minha vida Esse é o homem que constrói o Brasil, esse Brasil, país tropical, América Latina, país do futuro. Palmas pra ele, gente. Isso é si mesmo, eu consolo comigo, enquanto descanso, carrego pedra e não brigo. Isso é si mesmo, eu consolo comigo, enquanto descanso, carrego pedra e não brigo. Palmas pra ele, gente. Essa piste, eu não tenho de trabalhar, não, não tenho de trabalhar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL